Ela é aclimatizada, então está bem quentinha, está bem gostosa e aqui ó, olha que bonita a visão, olha que coisa linda, olha isso, que vista linda gente, olha, um sol maravilhoso aqui em Goiânia e lá em São Paulo, eu sei de lá estava um frio, mais um frio, olha isso, olha que bonita, eu acho linda a Goiânia, eu acho a cidade de Goiânia muito bonita, olha lá, Sininha, vamos lá. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Gente, Leandro Vieira aqui em Goiânia, viu? Pois é, vou dar pra vocês um pouquinho no quarto, aqui da hospedagem do hotel, eu tô aqui no hotel Valdein, tá? E vamos começar, mostrar pra vocês aqui o banheiro, tá? As toalhinhas. Aqui eu usei os pontos do IHG Rewards, tá? Aqui eu acho que é uma toquinha, tá? Os sabonetes, pra vocês verem, tá? Sanitário, eu sempre faço o alvo junto com vocês, se a gente ver alguma coisa errada, vamos ver juntos, tá? Então torço pra nunca acontecer isso. Aí, ó, abri o vidro, pra vocês terem uma ideia, chovei ele no bom, já fiquei nesse hotel, segunda vez que eu venho nele, gostei, tá? Às vezes eu gosto de conhecer novos hotéis, né? Mas esse daqui eu achei barato e bom e confortável, ó, tá vendo? Eles dão upgrade por causa do status do programa de fidelidade, tá? E aqui, é a parte que você viu aqui, viu? O meu espelho, ó, mais um espelhinho. A cama, ó, que legal, duas camas de casal, que bonito. Bem limpinho, olha que arrumadinho, né? Olha, bem, olha. E aqui, pessoal, não é do hotel não, isso que eu venho do Singú, tá? Eu fui lá no Singú, lá no Congonhas, e lá em Congonhas o Singú me deu esse kit amenity, ó, que legal. Né? Olha que legal, ó, tá vendo? Singú, serviço de beleza. E aproveitar, né? Já que o Singú me deu, deixa eu fazer minha, colocar minha máscara, pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu colocar aí. Ai, ai, gente. Bem, o Singú me deu, tá vendo? Pra dormir gostoso, vou até usar hoje, ó. Ó, tem a cama aqui, cama bonita. Olha que delícia, né? Ó, duas camas boas. Aqui é a parte pra fazer a live, trabalhar o escritório com vocês, ó. Meu kit de viagem, né? E aí, pessoal? Fica o barzinho, cafezinho, ó. Tá? Show. Uma aguinha que eu trouxe lá da sala VIP aqui de Goiânia, peguei aqui no BRB Cowork, tá? Em primeira mão pra vocês. A sala VIP de Goiânia, agora o BRB Goiânia, agora aceita o Priority Pass, o Lounge Key e o Dragon Pass. Na verdade, o Lounge Key e o Priority Pass a partir do primeiro de agosto já vai aceitar. Já tá anunciado no Priority Pass, no Lounge Key. Vocês podem acessar o aplicativo de vocês. A sala VIP Goiânia, agora aceita o Dragon Pass, Lounge Key e o Priority Pass, igualzinho a sala W Lounge. Certo? Ali, ó, pra vocês terem, tem essa iluminação, o ar-condicionado, né? E o sofazinho, mais uma cama e tal, né? Ó, que legal. E aqui a vista, o sol tá bem forte em Goiânia, em São Paulo um frio e chuvoso, né? E aqui essa vista, ó, tudo de vidro, olha que legal. Mas, ó, só pra vocês terem ideia, a visão que eu tenho da cidade. Tá vendo que bonito? Uma bela de uma vista. Eu acho lindo esse lugar aqui. Já é a segunda vez que eu fico aqui, tá? Então, ali tem mais um hotel, ó. Tá vendo que é outro hotel? O Ives tá aqui pertinho também, tá? Ó, que beleza, tá? Então, é uma cidade, um bairro muito bom. O sol tá bem forte, entra aqui no hotel. E já já eu vou mostrar pra vocês as dependências da piscina e da academia, tá bom? Fica comigo que a gente vai ver mais coisas agora. Pessoal, a piscina fica no 19º andar, tá? O serviço que eles têm, ó, spa. É um hotel, assim, é um hotel de... Olha os valores, assim, dos serviços, né? Mas não é ruim, é um hotel muito bom, viu? Ele é um hotel barato. Olha, eu vou precisar ir na piscina lá. Tem ginadão. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não gosto que não tem ginadão. Tem ginadão, que eu não posso dizer nada, né? Não dá pra filmar, não dá pra fazer nada. Academia, ó. Tem que abrir aqui. Não tem ninguém na academia. Na academia é simples, mas é muito boa. Ó, que legal. Tem tudo, né? Boa, espaçosa. Achei que era só ter um pedacinho, mas não é não. Tem muita coisa aqui, ó. Tá vendo? Aí. Academia boa. Ó. Tá vendo? A piscina. O pessoal tava almoçando aqui, ó. Olha lá. Nadando, ó. Show. Muito boa, né? Ó. Piscininha boa. Olha que vista maravilhosa. Né? Olha que vista. Né? Coisa linda. Goiânia é muito bonito, pessoal. A cidade de Goiânia é muito linda, ó. Cidade de Goiânia é muito boa. Muito bonita mesmo. Aí, ó. Mais uma quantidade de equipamentos. Deixa eu sair daqui agora. Vamos lá na piscina. Ela é aclimatizada. Ela é aclimatizada, então tá bem quentinha. Tá bem gostosa. E aqui, ó. Olha que bonita a visão. Olha que coisa linda. Olha isso. Que vista linda, gente. Olha. Um sol maravilhoso aqui em Goiânia. E lá em São Paulo, eu saí de lá, tava um frio. Mais um frio. Olha isso. Olha que bonita. Eu acho linda a Goiânia. Eu acho a cidade de Goiânia muito bonita. Olha lá. Piscininha. Ó. Vocês lá na recepção, tá? Então, a gente viu o hotel, né? A gente viu a parte da piscina. A piscina tá boa, viu? Se der, é um pouquinho mais tarde. Eu vou nadar um pouquinho. E agora a gente vai lá pra recepção pra vocês verem, né? A recepção, tá? Conhecer a frente como que é. Eu vou dar uma... Ida numa lojinha aqui. Esse eu acho que é um canhão de foguete. Porque o meu acabou. Como tava cheio a recepção, eu vou esperar um pouquinho pra poder filmar depois, tá? E aqui, eu vou dar uma olhadinha. Tem umas coisas legais aqui na cidade. Eu vou dar uma olhadinha. Se eu acho aqueles canhões de foguete que eu te falei pra vocês. Eu sei que foi por aqui que eu vim. Quando eu vim pra cá. Tinha, tá? Eu tô aqui nesse bairro aqui. Olha lá, acho que é ali, ó. Galeria. Eu acho que é lá. A Festas é lá, ó. Eu vou lá. Vou atravessar aqui pra gente fazer essa voltinha. Olha que legal. A Goiânia aqui é muito bonita. Eu acho que é uma cidade muito, muito, muito verde, né? Muito chique, ó. Top. Acho muito bonito a Goiânia. Ó. Aqui é o lugar que eu vou ver pra vocês. Olha lá. Festas. Eu passei por ali, ó. E eu tinha visto. E é lá que eu vou. Eu dei a volta aqui, ó. Pertinho do hotel. Tem uma padaria também. E eu morava uma época aqui em Goiânia, na cidade perto do setor aeroporto, né? E Goiânia é uma cidade muito bonita. Eu adoro Goiânia. É uma capital, né? Muito boa. Quem não conhece Goiânia é bom conhecer. E esse hotel que eu tô, pessoal, é um custo-benefício muito bom. Paguei 11 mil milhas da IHG Rewards. E sempre que eles têm promoção, você compra, por exemplo, 5 mil milhas e ganha mais 5 mil. Então, eles fazem uma promoção em dobro. Vale muito a pena, viu? Quando tiver promoção assim, vale a pena que eu paguei 11 mil milhas só pra se hospedar. Pra vocês verem como que é a excepção. Olha que bonito que é. Viu, ó? Tem um andar. Show. Ó. Bonito. Valeu o bar. Excepção. Restaurante, café da manhã, o Holiday Inn. E eu vou ficar aqui esperando o Uber, que eu pedi um Uber. Ó, recepção. Vou lá no Shopping Goiânia. Olha que legal. Recepção. Bonita, né? Muito legal o hotel, viu? O hotel bom. Aqui tá perto do Ives. Olha o Ives ali. Ó, esse aqui é o hotel Holiday Inn. Olha que bonito que ele é. A noite, olha que coisa linda, né? Olha que chique, né, o hotel? Esse é o Holiday Inn. Olha que legal. Bonito, olha que lindo. Olha. E esse restaurante, pessoal, é de frente com o Holiday Inn. É uma lanchonete, ó. Chama Bulldogs. Olha que prédio lindo. Ele atende a gente aqui, é... Terça, a... Ele falou bem que de terça a quinta-feira, eles atendem até duas da manhã. Depois de sexta, sábado e domingo, eles ficam até seis da manhã. Então, o lugar é maravilhoso, gostoso. E de frente com o hotel, ó. Saiu o da lanche. Dá uma caminhadinha aqui, ó. Pronto. Tá no hotel, tá? E o hotel é bonito, né? Olha que chique. Olha que lindo. Negue barato. Tá R$329,00 a diária semana que vem. Pra semana de julho, do dia 10 até o dia 20, tá R$229,00 a diária. Olha que bonito. E olha aqui, ó. Sempre lotado a lanchonete. É a segunda vez que eu venho aqui, ó. Muito bonito. Olha esse prédio que bonito. Olha que chique, né? Muito legal. Gostei. Viu? Top. Recomendação, recomendações de Leandro Vieira. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto